Pois é, o desfile de carnaval aqui em Porto Alegre não vai ter mais recursos públicos da Prefeitura. O prefeito Nelson Marquesan Júnior alega como motivo a crise financeira. Agora as escolas de samba precisam negociar com patrocinadores para poder realizar o evento nos próximos anos. Em uma reunião com os dirigentes das escolas de samba de Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior informou que não tem dinheiro em caixa para arcar com o custo do desfile de carnaval, estimado em 7 milhões de reais. Não há espaço para que a gente possa imaginar que vai conseguir algum recurso do tesouro para o carnaval. O que nós vamos é ser um grande parceiro para viabilizar uma festa do tamanho que a gente conseguir buscar parceiros no mercado. Os secretários municipais devem se reunir com os carnavalescos na próxima semana. No encontro ficou claro que o carnaval de Porto Alegre tem que ser independente. As escolas não terão mais recursos públicos até 2020. Que a gente tivesse um repasse que garantisse aqueles compromissos já assumidos pelas lógicas que nós tínhamos até o carnaval passado, que deu o direito dos presidentes fazendo seus orçamentos contando com isso. Os dirigentes correm contra o tempo. Eles precisam garantir 2 milhões de reais que foi acertado no ano passado para dividir entre as 26 entidades do carnaval. Uma alternativa é buscar parceiros na iniciativa privada. Mesmo sem dinheiro, os dirigentes das escolas de samba afirmam que irão fazer o desfile do jeito que for possível e pode ser fora do Porto Seco. Acredito que a gente consiga no mínimo sim buscar esse recurso dos cachês e aí nós vamos ver o tamanho do carnaval de 2017 e aonde será o carnaval de 2017. Legenda Adriana Zanotto